O meu marido está tentando me matar, tá? Porque olha só, ele pensa que eu sou bombril, mil e utilidade. A casa está um chiqueiro, olha como eu estou suada. Sou a servente dele, tenho que fazer almoço, tenho que carregar a massa. O meu filho está lá embaixo. Aí o que é que ele faz? Ele enche a vasilha, eu vou mostrar a escadinha aqui, eu subo, duas escadas, subo mais outra lá em cima para dar para ele. Aí quando eu desço com o baldo seco, olho a comida, lavo o prato e ainda ele quer que toda vez que ele derrubou a massa lá em cima, eu limpe. Me diga aí, agora por que isso? Porque eu ganhei um celular. Aí eu tenho que pagar, vocês acreditam? Eu vou mostrar a vocês, espera aí, vamos lá. Mostrar o percurso que eu vou fazer para pegar a massa lá embaixo e para me subir. Deixa eu ver aqui, olha. Aquele menino ali, olha, é o meu. Ele enche aquele baldo para me subir a escada. Quando é ele que carrega, ele bota bem pouquinho, mas como é eu, ele lasca. Deixa eu ver aqui, olha, dá para vocês verem, olha. Eu vou descer essa escada, pegar aquele peso lá embaixo, depois subir de novo. Deixa eu ver aqui, olha. E subir a outra escada, eu vou tentar filmar para vocês. Cadê o meu filho? Ele fugiu, olha. Olha, aí eu encho e levo. Vou tentar filmar para vocês eu subindo. Eu já peguei o baldo. Olha a quantidade de escada que eu vou subir para dar ao marido. E isso eu já estou morrendo. Por que eu estou morrendo? Todo mundo sabe que eu estou gordinha. Todo mundo sabe que eu estou uma mulher com o pé na cova. Vamos lá. Fazer o percurso que eu estou fazendo para levar a massa só porque o marido comprou um celular para mim. Aí sem falar aqui, olha. Tenho que fazer almoço. Tenho que fazer a massa. Tenho que arrumar a casa. E estou morrendo, porque eu não tenho idade mais para isso, mais não. Outra escada para me subir. Ai, o celular caro. Eu estou quase devolvendo a ele. Outra escada. E ele está lá em cima. Mas eu disse que eu ia torturar ele, que eu ia filmar, que ele estava ajudando comigo. Espera aí, disse. Um, dois, meia aí. Tem que abaixar o baldo. Olha ali. Ele está ali, olha. Em cima dando só a ordem. Aí eu... Olha como está bonitinho. Eu ainda vou subir mais uma escada. Marido, eu estou dizendo as meninas que você está ajudando comigo. Está querendo que eu suba escada mais escada. Aí eu vou subir essa escada aqui, olha. Para dar aquele homem ali. Só porque ele comprou um celular e ele está me explorando. Viu? Eu vou subir só dois degraus aqui no terceiro. Eu vou e ligo o celular para não perder meu celular. Está vendo eu? Olha. Como eu estou aqui, olha. Arranhada. Maltratada. Eu vou tudo porque eu ganhei um celular. Eu vou querer celular mais não, gente. Eu vou mais não. E olha o meu corpinho sexo. Parece uma baleia assassina. Rapaz. Aí agora, vou descer lá embaixo para mostrar o que eu estou fazendo. Essa escada de novo para pegar mais massa. Mais massa que eu carrego nesses baldos aqui. Aí lá vou eu de novo. Descer uma escada. Mais outra escada. Para ajudar o marido. Aí eu venho aqui. Olha a comida. Porque como o meu fogo ele é devagarzinho. Dá tempo de eu carregar uns cinco baldos e o arroz já está pronto. Aí olha o chiqueiro. Olha o tanto de prato. Esperando assim. Aí eu carrego lá para cima cinco baldos. Deixo lá em cima. É tempo de eu descer. Lá os pratos. Olha o chiqueiro. Olha a morte que eu sou rimei. Olha. Gente, eu estou morta. Eu falei para ele igual. Se eu soubesse que esse celular ia sair tão caro. Eu não teria pedido de falar para o marido não. Bom. Mais outra escada pode ser. Tá vendo? Ou eu fico magra ou eu morro. E aí? Como é que vai ser? Ei, beijos. Ave. E agora?